Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ, juntos para mais um vídeo aqui no canal, e eu peço apenas a você que se não for inscrito, se inscreva, deixa seu like e ative aí o sininho para receber as notificações. Bom, o Vasco jogou ontem contra o Bangu, vencendo a partida por 2 a 0, fechando a Taça Guanabara e ficando em segundo lugar, tendo a vantagem de dois resultados iguais nas semifinais. O adversário da semifinal, como a gente já esperava, é o Flamengo, primeira partida na próxima segunda-feira, dia 13, e provavelmente o próximo jogo deva ser ou domingo, dia 19, ou segunda-feira, dia 20. A outra semifinal fica por conta de Volta Redonda e Fluminense, com Fluminense com a vantagem, já que ele é o primeiro no geral, e aí teremos Fluminense e Volta Redonda domingo, lá no Raulinho de Oliveira, e o jogo da Volta na outra semana, Fluminense e Volta Redonda também no Maracanã, e aí é que vai pegar a confusão. Como o Vasco tem o jogo na quinta-feira contra o ABC de Natal, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, não vai dar para jogar sábado, domingo também não pode jogar, porque o Fluminense vai jogar, porque ele é o primeiro colocado na fase geral e tem o direito de jogar domingo. Com isso, provavelmente o jogo do Vasco deve passar para segunda-feira, dia 20, ou se o Vasco conseguir fazer com que a CBF transfira o jogo da Copa do Brasil para outra semana, aí sim, o Vasco e Flamengo poderiam ser sábado também no Maracanã, e aí com o mando de campo do Vasco. Por falar em Vasco e Bangu, ontem após a partida, o Maurício Barbieri concedeu uma entrevista coletiva, com uma despraxe, e ele respondeu algumas perguntas aqui, que eu separei algumas, e eu vou colocar a partir de agora para você. Barbieri, qual a sua avaliação em relação à partida de hoje? Os pontos positivos e negativos, e já projetando o confronto contra o Flamengo nas semifinais? Eu acho que o principal ponto positivo é que essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês, em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols, claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma, eu acho que assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que normalmente a gente não dá aos adversários, mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de dois resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos, a gente mais uma vez acabou entrando com uma equipe diferente, a gente falou isso outras vezes, né? Hoje a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro, e também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na eminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar, de crescer com os desafios, com as oportunidades. Então a gente segue nessa batida. Marbieri, para você o Vasco entra mais tranquilo nas semifinais por ter obtido a vantagem de dois resultados iguais? Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos dois confrontos a gente tiver dois resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer dois grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os dois jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões, porque estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco. E como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante, é importante se acostumar a decidir. Claro que a gente quer decidir a nosso favor, mas só de estar na decisão é um ponto positivo e importante. Barbieri, duas perguntas. Você considera a sua equipe favorita para o confronto devido ao adversário não estar numa boa fase e a outra? O Pedro Raul te preocupa nesta reta final, pois ele vem demonstrando uma certa irritação nas partidas. Você tem conversado com ele? Primeira pergunta, não. Eu acho que, falando de equipe, de elenco, de jogadores, hoje o adversário está na nossa frente, porque tem uma equipe mais acostumada às decisões do que nós. Eu digo isso como equipe. Não que a gente não tenha jogadores acostumados a decidir. Mas eles, como equipe, têm nos últimos anos disputado muitas finais, têm ganho algumas, outras talvez não, mas eles têm uma equipe, nesse sentido, mais madura. E é um desafio que a gente tem de enfrentar um adversário, talvez, mais maduro, com mais experiência, mais vivência nesse tipo de situação do que a gente tem tido. É um desafio e é uma lacuna que a gente tem que trabalhar para mentalmente estar equilibrado, estar forte, fora as questões técnicas e tudo mais. Então, não, não considero. Eu acho que a vantagem de dois resultados iguais, volto a dizer, ela pode ser uma vantagem se a gente conseguir construir, equilibrar os jogos e lá no final tiver empatado, beleza. Mas isso é mérito do que a gente fez na primeira fase. Eles tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Então, agora está no nosso bolso aqui. A gente vai fazer de tudo para não precisar usar. Em relação ao comportamento do Pedro, não, não me preocupa. Eu acho normal, natural, ele se exalta, porque joga de costas, muitas vezes acaba tomando choques e pancadas que incomodam ele. Tem falado com o árbitro. Eu não me lembro dele ter tomado nenhum cartão nessas situações. Fico feliz que o Puma tenha segurado ele, que os outros jogadores também tenham tirado ele da confusão. Eu acho que isso é um sinal também de crescimento e amadurecimento de equipe. Sinal de que os jogadores estão próximos, que eles se cobram, que eles vão se ajudar em situações difíceis. Então, fico feliz com esse comportamento da equipe. E o Pedro é um jogador que já tem maturidade, tem experiência. Eu acho que ele sabe até onde ele pode ir. Se eventualmente ele passar do ponto, a gente chama e conversa com ele. Muito bem, diante dessa declaração do Barbieri, eu gostaria que você deixasse seu comentário, se você está de acordo com a narrativa do Maurício Barbieri em relação ao jogo e a situação do Vasco contra o Flamengo, já que a gente vai jogar essas duas partidas decisivas que valem muito para a gente em termos de campeonato estadual. Bom, para a gente finalizar aqui o vídeo, o governo define que semifinais do Campeonato Carioca não terão torcida única. É uma matéria que saiu no lance e diz o seguinte. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, representantes do governo do estado do Rio de Janeiro e dirigentes dos quatro clubes semifinalistas do Campeonato Carioca decidiram que os jogos desta fase contarão com torcida mista. O encontro, além de excluir a possibilidade da torcida única, também discutiu questões de segurança nas partidas. O governador optou por não decretar público único nas partidas para não comprovar uma falência de estado. Apesar dos estádios poderem ter torcido a mista, os órgãos responsáveis decidiram dar uma punição para as torcidas organizadas. As agremiações Raça Rubro Negra e Torcida Jovem do Flamengo, Young Flu do Fluminense, Força Jovem do Vasco e Fúria Jovem do Botapogo estão proibidas de frequentarem os próximos jogos da competição e na reunião ficou decidido que os casos de violência envolvendo os torcedores agora serão enquadrados como organização criminosa. De toda forma, haverá punições mais severas para os eventuais conflitos. E conforme a gente relatou aqui, as datas das semifinais do Carioca, a princípio, eram as seguintes. 12 de março, às 18h10, Volta Redonda e Fluminense, no Raulinho de Oliveira. Dia 13 de março, 21h10, Flamengo e Vasco, no Maracanã. E aí ficaria a última rodada entre 18h e 19h, um horário ainda não definido tanto para Fluminense e Volta Redonda e Vasco e Flamengo, ambos entre 18h e 19h. Como o Vasco tem esse problema aí do jogo da Copa do Brasil, eu acredito que essa partida do Vasco ou ela vai ser adiada da Copa do Brasil, ou então o Vasco vai ter que se contentar em jogar segunda-feira contra o Flamengo no Maracanã. É, verdade, é triste, né, você jogar um Flamengo e Vasco numa segunda-feira, mas faz parte do regulamento. Bem, minha gente, lembrando a você que daqui a pouquinho, às 21h, a gente está de volta com a nossa live Bate Papo de Sexta e eu aguardo você. Deixa seu like, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, 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 tchau Obrigado.